Não sei se vocês já se deram conta da força, do poder, da influência que Dana White e todo o ecossistema do UFC podem exercer nos dias de hoje. Ontem, no discurso da vitória de Donald Trump, eleito 47º presidente dos Estados Unidos, se você notar no palco, estavam só ali os familiares, os filhos, o próximo vice-presidente, o senador J.D. Vance, as esposas e o único intruso era justamente Dana White. Por quê? Porque o careca é bonito, gente boa? Não. Sim, é porque eles têm um longo relacionamento, uma camaradagem, Lucas Carrano vai contar toda essa história no documento Queixo dessa sexta-feira, mas principalmente porque Dana White foi decisivo na vitória de Donald Trump. E não tô exagerando. Pra começar, o UFC é um fenômeno de audiência na América, atingindo em cheio uma demografia importante, homens de 18 a 45 anos. Segundo o censo americano, a gente tá falando de 20, 25% da população. E foi justamente esse setor que compareceu em massa e colaborou com o resultado. Coincidência? Vamos ver. Não só Trump é figura carimbada em grandes eventos, como os lutadores, heróis dessa faixa demográfica, em sua maioria esmagadora, endossam o cara. Rolou até um caso engraçado recentemente. Jorge Magidal e Kobe Covington, inimigos confessos. Rolou até agressão em restaurante, perda de dente e processo rolando na justiça, se juntaram pra apoiar o Trump em convenções na Flórida. Mas beleza, não é também como se o UFC estivesse fazendo campanha aberta por ele nos eventos. Nesse caso, a simbiose é mais sutil. Pega mais o público que segue nas redes sociais, mais próximo. O que fez toda a diferença nessa reta final foi a monstruosa audiência que o presidente teve na internet. Acontece que lá, Trump não é muito bem quisto pela velha imprensa. Então, na TV, a cobertura sobre ele sempre foi majoritariamente negativa, enquanto a adversária recebe tratamento oposto. A alternativa foi basicamente maratonar todos os podcasts e programas possíveis pra passar mensagem adiante pela internet. Só que lá não tem aquela regrinha de que pra entrevistar um tem que convidar o outro, etc. Você chama quem quiser. E muitos dos grandes programas ou não curtem o cara ou preferem não se misturar com política. Foi aí que Dana White deu uma mãozinha. Somando o número de visualizações dos podcasts dos comediantes Theo Vaughn, Andrew Schultz, dos Nelk Boys e do streamer Adin Ross, todos os amigos próximos do Dana, caras que orbitam o ecossistema do UFC, estão sempre nos eventos, produzindo conteúdo sobre, recebendo lutadores, etc. A gente tá falando de cerca de 40 milhões de visualizações. Isso só nas transmissões oficiais. Se for adicionar cortes, pequenos trechos pulverizados pelas redes sociais, só Deus sabe o alcance. Ah, Renato, nada a ver. Todos adorariam receber o Trump de toda forma. É audiência garantida. Dinheiro no bolso. Beleza. Só que apesar dos números expressivos, o grande pulo do gato foi outro. A conversa de 2 horas e 58 minutos do Trump com o Joe Rogan, principal comentarista do UFC e criador do maior podcast do mundo, foi ouvida por 68 milhões de pessoas só no YouTube e no Twitter. Sendo que ela foi primeiro transmitida pelo Spotify, que não divulga o número total de visualizações. Então é bem possível que mais de 100 milhões de pessoas sintonizaram. E, de novo, não tô contabilizando os cortes. Adiciona aí que Elon Musk, apoiador do Trump, e o vice J.D. Vance também estiveram no programa do Joe Rogan no dia seguinte e levantaram mais de dezenas de milhões de views. Pessoal, até o momento foram cerca de 138 milhões de votos nos Estados Unidos. São números compatíveis. O jogo mudou. A audiência tá toda na mão da internet, não mais nos programas televisivos. Claro, a Kamala Harris também foi endossada por uma infindade de celebridades de Hollywood e da cultura pop americana, mas não fez parte desse circuito, não esteve em nenhum desses programas. Não falou pra essa demografia, que acabou sendo a mais engajada, né? Ela, inclusive, se recusou a participar do programa do Joe Rogan. Por isso digo que foi o pulo do gato. Joe Rogan é um apoiador histórico do Partido Democrata, o Partido da Kamala. Na última corrida presidencial, ele apoiou publicamente o Bernie Sanders, que é um dos candidatos mais à esquerda do Partido Democrata. A real é que o Joe nunca quis muito receber o Trump, nunca teve afinidade, sempre criticou, nunca foi muito com a cara. Aí, durante o programa, Trump vira pra ele e pergunta como é a sua relação com o Dana White? E o Joe responde, eu amo ele, ele provavelmente é a razão pela qual você tá aqui. A resenha entre os dois foi tão amistosa, ocorreu tão bem, que dias depois ocorreu inimaginável. Joe Rogan tava convertido. Disse publicamente que votaria no Trump. O impacto não foi pequeno, tanto que Trump parou o discurso da vitória e pediu pra Dana White dizer algumas palavras. O que saiu no final foi, abre aspas, gostaria de agradecer algumas pessoas rapidinho. Os comandante-chefe das mais bem armadas forças do planeta deve alguns favores ao presidente do UFC. Brincadeiras à parte, olha só o que virou esse relacionamento. Em 2001, o UFC tava quebrado, à beira da falência, Dana White não tinha nem onde mandar os eventos. Foi aí que Trump, sem precisar, sem pedir nada em troca, estendeu a mão, abriu as portas dos seus hotéis e cassinos e ainda foi lá pra exigiar, levando publicidade gratuita. A gratidão do Dana era tamanha, que até quando Trump se associou a um evento concorrente, o Affliction, que teve luta do Fedor Emelianenko, Dana disse que jamais diria publicamente uma palavra negativa sobre ele. 23 anos depois, tá aí a retribuição. O cara ajudou ele na tarefa de virar presidente. O próximo passo dessa parceria, inclusive, já é sabido. Trump disse a Rogan que, se fosse eleito, estaria presente no UFC 309, agora, dia 16 de novembro, no Madison Square Garden. Pra ver John Jones se despedindo, Charles do Bronx? Também, mas o interesse maior era por Bo Nicol. Nicol, atleta universitário modelo nos Estados Unidos, que é um grande apoiador do Trump, justamente na Pensilvânia, estado pêndulo importantíssimo, que garantiu a vitória dele ontem. Olha só como uma mão lava a outra. Trump, provavelmente a pessoa mais famosa do mundo, também promoveu o lutador como futuro do esporte pra uma audiência de mais de 100 milhões de pessoas. Tudo isso, pra mim, é muito surreal. O Trump passou a apuração ao lado do Dana White e do Elon Musk. A foto até viralizou. Um aparato de milhares, talvez dezenas de milhares de pessoas trabalhando são os dois caras ali, os mais importantes pra ele. Como que o nosso pequeno esporte de nicho, sempre marginalizado, que ninguém assistia, chegou nesse patamar? Cresceu a ponto de influenciar quem senta na cadeira mais cobiçada do mundo. Mas, claro, essa foi apenas a minha leitura da situação, os meus dois centavos. Vocês acham que a vitória do Trump pode ter a ver com a popularidade do Joe Rogan e a força comercial do Dana White? Ou não tem nada a ver? Eu tô maluco de novo? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra ajudar o sexto round a ser recomendado pelo algoritmo do YouTube. E não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre Michael Chandler, um coroa sarado, numa forma física esplêndida. E o Charles pode ficar pelo caminho. Tá todo mundo achando que é oba-oba e eu não acho, não. Quer entender? Clica no link aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.